Os artesãos da Zona da Mata estão se organizando e vão lançar uma carteira do artesão aqui na região da Zona da Mata. Renato, que é artesão em Rolim de Moura, vai falar um pouquinho. Renato, a categoria está se organizando agora. Sim, ela está melhorando em Rolim de Moura e região, né? Tanto é que com isso nós temos pedido para poder fazer essa carteira de artesão aqui em Rolim de Moura e também vai ser feito para toda a Zona da Mata, Alto Floresta, Aparecís, Nova Estrela, Santa Luzia, Nova Brasilândia. Ao redor, todas as cidades podem estar comparecendo, os artesãos podem estar comparecendo no evento que está marcado agora para o dia 12, do meio de junho, que vai ser aqui no Espaço Céu das Artes. E qual o horário, Renato, desse evento? Vai ser o período do dia todo, no caso vai ser duas etapas, uma etapa a par da manhã e também uma etapa a par da tarde. Essa carteira, ela proporciona vários benefícios, que vai estar explicando no dia certinho, vai ter uma reunião antes com os artesãos que vai estar presente e em seguida vai ser feita a carteira. Aí esse benefício é muito bom para o artesão, vai estar ganhando desconto em compras, e muitos outros benefícios que também vai estar explicando na hora da reunião. A gente sabe, Renato, que a região aqui da Zona da Mata, aqui em Rolim de Moura também, é muito forte nessa área. Tem muitos artesãos aí, pessoas que trabalham em vários segmentos, então isso é importante. Inclusive aproveita o momento agora e já faça um convite para esses artesãos que estão assistindo o programa, ainda que não sabem a data do evento. Então, você artesão que está interessado em fazer a carteira, ser reconhecido no Estado, no Brasil todo, que essa carteira é a carteira reconhecida no Brasil todo, comparece dia 12, aqui em Rolim de Moura, no espaço Céu das Artes, que eu te garanto a coisa, o benefício é muito bom dessa carteira.